Sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4, Jogando com o Navarra, vamos continuar a nossa campanha aqui, vem comigo. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, que vai gostar de ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Eu quero te convidar a participar do meu canal de programação, se você tem interesse nessa área, desenvolver aplicações, aprender programação de verdade, cara, dá uma olhada no canal, vou deixar o link aqui na descrição porque vale muito a pena. Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área, para adentrar aí no mundo de desenvolver aplicações profissionais, meu curso do Zara Programador, neste momento, tá? Minha turma fechada está com vagas abertas. Você consegue se inscrever agora, pessoal. Dá uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição também. Basicamente aqui, pessoal, eu reuni todo o conteúdo, aquele conteúdo teórico insanamente necessário que você só veria em universidade, tá? Só veria em um curso superior, um curso de graduação, juntamente com aquele conhecimento técnico que você precisaria para entrar no mercado de trabalho, conhecimento de frameworks, conhecimento de ferramentas ali que o pessoal utiliza demais. Eu juntei tudo isso em um único curso e eu sempre fecho uma turma aqui e pra essa turma eu dou aula, tá? As vagas são limitadas, eu não consigo atender todo mundo e, neste momento, está com as vagas abertas. Então, dá uma olhada lá porque vale muito a pena. Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004. Eu tenho muito conhecimento na área, tá? Programo desde 2002, trabalho desde 2004, então tenho muito conhecimento aqui na área. E toda a emenda do curso está aqui na descrição, você pode dar uma olhada. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também que eu posso trazer mais pra você, tá certo? Se você tem interesse em se tornar programador profissional, mas por enquanto não consegue fazer o curso, dá uma olhada no canal de programação, lá tem masterclasses, lá tem aulas introdutórias, lá tem muito conteúdo, eu tenho certeza que você já vai conseguir trabalhar aí, tá certo, pessoal? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu tive uma ideia muito boa, tá bom? Muito boa. O que eu vou fazer, pessoal? Nós vamos fazer a Mawa se tornar nosso vassalo, tá? Mas antes, deixa até as coisas andarem aqui mais um pouquinho, vou precisar que as coisas andem mais um pouquinho. Deixa eu ver, o que seja, acho que caiu. Foi essa, né? Ok, legal. Eu quero um líder pra cá. Cara, eu tô com o volume um pouquinho alto. Eu confesso que eu não sei se é do jogo ou se é o meu fone. Eu acho que é o meu fone. Espero que seja o meu fone. Se não foi... Deixa eu espalhar esses caras aí, pelo seguinte, pessoal. Daqui a pouco nós vamos colocar pra quebrar aqui, entendeu? Daqui a pouco o bicho vai pegar. Daqui a pouco o bicho vai pegar, tá? Mas eu vou entender o porquê. Eu só me organizar aqui. Organizando aqui um pouquinho o exército. Esse cara aqui, infelizmente, vai ser pego. Whatever, tá? Não me importa. Não me interessa muito. Whatever. Ah, vou dar um suicídio aqui. Não vai suicidar de qualquer jeito. Whatever. Tá ruim, mas tudo bem. O cara aqui tá vindo pra cá. Ah, cara. Na verdade, eu quero fazer esse tratado de quase que eu sou. Thank you very much. Thank you very much. Deixa eu reunir toda essa galera aqui, tá certo? Esse tratado de paz aí, galera, ele faz parte aqui da estratégia que eu tava pensando aqui, tá? Então, não foi nada precipitado não. É que realmente eu pensei em alguma coisa nessa linha, tá certo? Legal. Então, deixa isso acontecer. Já vou mostrar pra vocês. Só preciso que mais alguns fortes aqui caiam. E daí a gente já vai trabalhar da maneira que tem que trabalhar. Daí nós já vamos pra cima dos caras da maneira que nós temos que ir pra cima dos caras, tá? Grana chegando e tal. Eu gastei bastante dinheiro ali porque eu me investi num monte nos meus vassalos. Essa cidade aqui acabou. Legal. Vamos ver. Meu Deus, que volta é essa? Why? Ah, isso aqui é um forte. Tá, calma. Se junta lá, pega o máximo de pontos aí. Tá ótimo. Tem dois caras aqui. Você vai pra cá e vai pra cá. Vou fazer essas 6 aqui. Vou ser. Vai fazer essa volta do tamanho do universo aí, não. Eu preciso de alguém aqui, né? Ajudar esse cara aqui a fazer essa cidade aqui. Vocês já vão entender, pessoal. Vocês já vão entender. Vamos ver. Esse forte aqui já foi, né? Legal. Ainda tem que dar essa volta ao mundo aqui. Vou posicionar esses caras. Vocês. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Tá ótimo. Legal. Vamos fazer nessas 6 aqui devagarzinho em Delhi. Tá tudo maravilhoso, né? Vocês, por favor, se posicionem aqui. E um não ali, tá? Legal. Vai lá também. Tá. Legal, legal, legal. Vamos conversões feitas. Tem mais um monte de lugar que eu não consigo converter ainda. Ok. Tenho um... Ah, falando do universo, deixa eu olhar uma parada aqui. Um pouco mais de grana. Eu tinha modificado alguns mercadores, tá, galera? Aparentemente eu ganhei mais um mercador. Não me interessa. Nesse momento, eu acho que a gente tem grande controle do Trade Power nessa região. Mas muito mais porque... Nós fizemos Siege num monte de coisa aqui, né? E não porque de fato nós realmente temos o controle dessa região. Vamos ver como é que tá isso aqui. Não controlo quase nada. Tem muito pouco também. Muito pouco também. Cara, aqui eu deveria controlar mais, pra ser muito sincero. Só isso aqui. O cara que mais tem é bom. Uh, isso é grandão, cara. O pior é que ele só tem um estaleiro aqui. Não faz sentido. Ele tem um estaleiro só. Como que ele consegue ter tanto controle daqui? Tem 5%. 510 de Trade Power. What the hell, velho? O que esse cara arrumou? 200, eu vou conseguir empurrar 20 do caso aqui. Nem vale a pena. Mas, acho que aqui talvez valha. Não vale. Aqui, talvez. Opa, aqui tem uma grana. E aqui tem bastante Trade Power. Vou se empurrar pra cima. Tá bom. Então, aqui e listo, né? Legal. Fechamos um lugar ali decente. Ok, ok. Vocês já vão entender, galera. Eu tenho uma belíssima ideia aqui do que a gente vai fazer. A gente vai funcionar muito bem. Muito sincero. Pra ser muito sincero. Mais um inconveniente. Pera aí. Tarifa. Taxa mais. Ok. A gente deixa aqui no canto. A gente não é com nós. Essa Cid aqui caiu. Mais uma Cid aqui, certo? Vamos ver. Na verdade, não. Na verdade, não tem, não. Tá. De qualquer forma, eu quero ver se tem Delianos ali. Não tem, não. Onde foi isso aqui? O Demilitar me deixou. Parece que eu não entendi isso aqui, mas tudo bem. Você consegue vir pra cá? Ficando a volta ao mundo, sim, né? Olha a volta ao mundo aí. Tem rebeldes aqui. Tem uma galera chegando ainda. Quebrar esses caras aqui, assim, tá ótimo. Deli tá lá em cima, nem sabe o que tá acontecendo direito. Esse aqui já foi, né? Vou pegar esses lugares menores aqui. Pro Relation menos 10%. Por que não? Já é uma porcaria. Então, menos 10% que custa, né? Galera, eu prometo que vai valer a pena. Eu só preciso que mais dois desses Forks aqui caiam. E daí a gente vai tá bem. Ok. Acho que vocês dão conta de lidar com isso aí, né? Espero que dê. Legal. Ok. Bangal e Vigynegar estão brigando. E aparentemente Bangal tá ganhando. Essa sede aqui acabou, certo? Certo. Agora é o seguinte. Você... Eu quero que você se torne meu vassalo. E é isso. De grana também. Thank you. Legal. O que que vai acontecer, galera? Herdei a guerra contra Vigynegar. Era exatamente isso que nós queríamos. Era exatamente isso que nós queríamos. Herdar a guerra contra o Vigynegar. Agora, Vigynegar. Boa sorte. Ai, ai. Boa sorte, tá? Boa sorte. Por que, galera? Agora nós temos condições. Eu acho que eu tava até... Não tava. Deveria. Estar construindo esse Pai Network em você. Não estou. Tudo bem. A gente trabalha com isso. Por quê? Qual que é a vantagem aqui, galera? Agora nós vamos poder soltar um Mawa gigantesco, tá? O Mawa agora vai ser gigantesco. Deixa eu pagar os débitos dele aqui. E vamos dar... Eu não posso dar Enforce Religion. Sua opinião tem que ser positiva. Tá. Vou precisar de um cara. Você... Tá em Patani. Ela tá em Delhi. Esse cara tá em Motapa. Oh, Deus. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou tirar esse cara de Motapa. Eu preciso atacar Motapa. Eu preciso de mais um general. De um cara. Na verdade. Na verdade é essa. É a mínima ideia. Vou tirar esse cara de Delhi, eu acho. Cara de Delhi eu posso tirar. Bengal saiu da guerra contra Vigiannigra. Ok. Bengão saiu da guerra contra Vigiannigra. Ok. Deixa eu sair com essa galera aqui. Esses caras tão vindo fazer zoeira. Vamos ali tentar pegar esses caras também. Eu fiquei sem exército suficiente ali pra fazer Siege, né? Ok. Beleza. Façam isso. Conseguem pra cá não, né? Ok. Eu preciso bloquear essa região. Essa galera aqui ficou presa. Eu posso dar tech up. Tech administrativo. Meio que vale a pena. Eu posso pegar essa tech administrativa aqui. Meu último grupo de ideias. Isso é ideias ofensivas. Nos quais eu não vou pegar agora que eu preciso dar tech up, eu acho. Vai pra tech 29, né? Eu acho que já tem gente com tech 29 aqui. Não tinha? A própria Mauer com 29 militar. Nós estamos em 28 ainda. Eu tenho que dar uma segurada. Precisamos dar uma segurada aqui, galera. Enquanto isso, eu preciso fazer um provilêncio com você. Isso vai ser importante. E além de provilêncio, nós vamos fazer algumas outras coisas aqui que a gente já vai fazer. Ok, ok. Acho que essa jogada aqui foi uma bela jogada, galera. Pra ser muito sincero. Eu consigo pegar esses caras aqui. Ok. Ok. Estou estragando os caras aqui. Conseguem ir pra cá? Não. Senta nesse forte aqui, hein? Pra ir rápido. Olha aqui se a gente tá brincando aqui. De gastar manpower. Porque não, certo? Porque não. Por que não? Dividir aí, nega. O que eles podem fazer, né? Não podem fazer nada, coitados. Esse cara aqui tá pronto. Vamos aqui pro meio. Vamos pra cá. Beleza. Nós já tomamos. Retomamos, né? Vamos pra cá pra ajudar esse cara aqui a ir mais rápido. Tá muito demorado. Na verdade, você vem pra cá. Já é nosso, né? Tá tranquilo. Ok. Filho da mãe. Ô, você tem uma força naval decente aqui. Vou até mobilizar meus navios pra ir. Vou até mobilizar meus navios pra cá. Força naval bem decente, diga-se de passagem. Vou até olhar esse cara aqui de novo. 43 navios pesados. Ah, vamos mobilizar minha força naval pra cá. Deixa eu ir lá. Poderia quebrar as paredes aqui e tal. Mas não acho que vale a pena. Contudo, né? Aqui a gente já tem algumas coisas que dá pra fazer. Eu quero... Tá, vamos lá. Calma aí, galera. Vamos devagar. Vamos primeiro fazer influência nation nesse cara aqui. Eu preciso dessa opinião positiva aqui, tá? É isso que a gente tá trabalhando agora. Eu realmente preciso dessa opinião positiva. Alguém cuida daquilo ali, por favor. Eu não tenho um exército aqui. Igor, por favor, ajuda o nosso amigo ali. Eu não tenho um exército ali. Tô com preguiça de subir um. Essa guerra contra o Vidiannegra aqui foi uma sacada muito legal. Muito boa pra gente. Aqui tá indo. Ok, tá indo. Aqui tá bem. Daqui a pouco meus navios vão chegar aqui. Oh, no. Tá. Quero dar reputação diplomática. Tá, só que eu já preciso de outro. O qual eu não tenho. Muito bem ruim. Pontos diplomáticos é o que eu mais sofro. De não ter. Conversões feitas. Meu cara, ele já... Opa, Ferreira. É você agora? Como, cara? O que é que é assim? Teoria, eu já faço tudo que eu tenho que fazer, né? Pra você ser meu brother. Eu só não quero, meu. Eventualmente a gente faz alguma coisa. Como é que tá minha over-extension, galera? Acabando. Legal. Preciso acabar com essas guerras aqui logo. Eu queijo de timidade, não tô afim, não. Moral of Naves não me ajuda. Ninguém daqui me ajuda. Pega esse cara aqui por enquanto. Demite esse outro. Uh, finalmente aqui, né? Finalmente ali. Beleza. Cara, sem chance pra Vidynegan, né? Vidynegan tá com 172, cara. Ok, boa. Vários cores feitos. Cara, clica aí nesse perder legitimidade logo de uma vez por todas. Eventualmente vai acontecer. Você consegue vir pra cá? Não. Não. Vou quebrar isso aqui dessa forma. Tu vai vir, meu? Vontade de clicar aqui é grande. Não tem quatro aqui ainda. Aqui tá indo também. Vamos pra cá. Vamos fazendo assistes aqui, né? Devagar e sempre. Eu quero também te mandar subsídio. Você tem empréstimo ou não, né? Uma 40 do Katz aí de subsídio. E daí nosso... Nossa relação vai aumentar, né? Vai melhorar mais rapidamente. Isso aqui finalmente foi. Finalmente isso aqui também foi. Vou posicionar esse cara ali. Beleza. Vamos avançando aqui em cima de Vidynegan, galera. Tá tranquilaço. É isso. Quantos gente gostam de mim? Ok. Vamos pedir que nós gostam deles também. Da improve relations. Da manpower forward speed. Tá. Manpower forward speed. É importante. Como é que tá a nossa chance? Tá ok. Bom, tá ótimo, né? Ok. Por que essa guerra aqui não é uma guerra imperialista. Eu deveria só terminar com ela. Ela não é uma guerra imperialista. Parando pra pensar Que não vou conseguir pegar muita coisa Só que seria maravilhoso Dar mar pra esse cara Alguma coisa nessa linha aqui mesmo Consegui tirar todo o mar aqui de Vigiannegar Isso já me ajuda Uma coisa nessa linha aqui Não é ruim Uma coisa assim nessa linha não é ruim Agora eu quero também Reparar aqui com o Délio o seguinte Uh, estou abaixo de 100 Não estou não É o seguinte, olha só Esse lugar aqui Ele custa 4 Se eu fosse pegar ele Eu pagaria 3 Se eu pedir pra ele retornar Errar dot, né Pra cá eu pagaria 5 Não, então vale mais a pena Eu pegar os territórios Do que qualquer outra coisa Vamos lá, eu quero Aqui Nem é o caso Vou pegar aqui Porque a gente precisa emendar Só que antes eu preciso também Dar um Enforce Relígio em você Ainda não consigo Deixa eu ver o que dá pra fazer mais Pra gente melhorar a nossa relação Mandei subsídio Ah, Gift Agora o Gift vai ser bem caro Porque Como eu estou dando subsídio pra ele Fica mais caro Então 850 Tá ótimo Mais um TIC mensal Daí eu posso dar Enforce Relígio E dando Enforce Relígio Daí vai dar tudo certo Ah, isso Eu não quero dar território pra ninguém Sai fora Casaco, o que? E com o Jato Ok Fica mensal Hello there Agora a gente vem aqui Nele, cadê ele? E mal E dá aqui Em Debt Enforce Relígio Bom Paga Debt Dá Placage Legal E agora A gente consegue Inclusive fazer Royal Marriage Só o TIC mensal Ok TIC mensal Royal Marriage Maravilhoso Beleza E agora, galera Agora sim A gente consegue Finalizar a guerra contra a Dele Da maneira que a gente gostaria Tudo bem Eu acho que isso aqui foi bom Isso aqui Deu uma economização Uh Tô sendo Tô sendo Arrebentado Aqui E é Minha frota Principal Como que esse cara Tem sete De É Eu tenho uma moral Tenho tudo Como que a gente tá Ah, a gente tá sem líder Uh Isso é ruim Eu nem tenho condições De rolar outro líder Isso é bem ruim O cara da Repitação diplomática Vamos pegar ele Beleza Bom É isso, galera No próximo episódio A gente volta Com essa guerra aqui Contra Vigina Mas com o prazer Vocês comigo Que lembra Sua E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau